Estamos com a companhia de pronta resposta, o 2º Batalhão de Chapecó e o objetivo é treinar combate em ambiente confinado. As especializadas, a nossa companhia de pronta resposta é composta pelo Tático, pela ROCAM e pelo CANIL. Também temos a Cavalaria, mas hoje o treinamento é específico para combate em ambiente confinado. O que seria isso, o CQB? O policial adentrar a uma edificação, cumprindo o mandato de busca ou uma situação de flagrante e a possibilidade de ter um confronto desse policial ser agredido de forma letal ou não. E esse treinamento é para aumentar a segurança do policial e da sociedade, para que o nosso policial especializado, Tático, ROCAM, CANIL, entre outros, tenham o treinamento necessário para minimizar os riscos da atividade. Hoje é um treinamento específico, mas vale salientar que a polícia militar, policiais militares aqui do 2º Batalhão, estão em treinamento de outurnamente para melhor responder a sociedade catarinense e oestina. Sim, com certeza. Os treinamentos são diários, os nossos policiais militares, principalmente a nossa companhia de pronta resposta, estão em constante treinamento para fornecer, oferecer um serviço eficiente e de qualidade para a sociedade, aumentando a segurança da nossa região.